Neste dia, quero te adorar Minha vida, tudo te entregar Teu Espírito a me envolver Me faz viver Não consigo mais conter Minhas lágrimas nesta oração Pois o teu amor abraça O meu coração Te amo Meu Salvador Te amo Meu Redentor Te amo Meu Salvador Te amo Meu Redentor Neste dia, quero te adorar Minha vida, tudo te entregar Teu Espírito a me envolver Me faz viver Não consigo mais conter Minhas lágrimas Minhas lágrimas nesta oração Pois o teu amor abraça O meu coração Te amo Te amo Meu Salvador Te amo Meu Redentor Te amo Meu Salvador Meu Salvador Te amo Te amo Meu Redentor Te amo Meu Salvador Te amo Meu Salvador Meu Redentor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amém.